No PT, lançou o sobrinho, Isaías Neto, como pré-candidata a prefeito pelo PT, com o apoio do marido, o deputado Elisaías. E do outro lado, tem nada menos que o peso pesado, o senador Marcelo Castro, que lançou o sobrinho, o Rogério Castro. E aí um estádio foi construído pela secretária estadual de esportes, José N. Marques Campelo, que não tem, ela já mandou aqui uma mensagem, quando ela viu a manchete, esse estádio aí, belíssimo, ela disse, Ari, me ponha fora desse angu, que eu construí o estádio. Grama sintético. E eu não tenho nada a ver nem com um lado nem com o outro, construí a obra, na hora que me chamarem, eu inauguro, junto com quem destinou o recurso, com quem, né, que foi o senador Marcelo Castro. Porque o secretário municipal de esportes lá da prefeitura, ele está acusando o senador Marcelo Castro de adiar a inauguração para não beneficiar, quer dizer, para só beneficiar o pré-candidato dele, Rogério Castro. O que é que ele diz? Não, o estádio não abriu porque o senador não marcou a data, porque ele quer que seja só ele e o pré-candidato dele. E aí o Rogério foi, gravou um vídeo, eu pedi um vídeo, dizendo se é fake news, se é verdade, se o Marcelo está retendo a inauguração deste belo estádio, deputado Valdemar Macedo, ou não. E aí? Ele ficou pistola, o Rogério. Roda! Olá, meus amigos, boa tarde. Mais uma vez aqui para combater as fake news. Fui surpreendido agora por uma mensagem nas redes sociais, pelo secretário de esporte, meu querido amigo Marcos Valoni, dizendo que o senador Marcelo Castro estava impedindo a inauguração do Estado, deputado Valdemar Macedo, por questões políticas. Então, isso é uma fake news. Falei agora com a secretária de esporte, Josiane Campelo, e ela recebeu esse texto e refutou veementemente, inclusive ligou para o senador Marcelo Castro. E quero dizer, fazer um desafio ao secretário, que marque essa inauguração com prazo de antecedência de 24 horas, que o senador chegue aqui a qualquer momento para essa inauguração. 24 horas. 24 horas, ele pega um voo e chega a São Raimundo. A secretária Josiane Marques Campelo, que está nos assistindo, disse o seguinte, olha, de fato, o estádio está pronto desde janeiro. E eu estou só esperando, né, a confirmação de qualquer data agendada, qualquer data. Qualquer datinha. Qualquer datinha eu estarei lá entregando. Gente, eu gosto quando o Rogério Castro diz assim, o secretário municipal de esporte, o meu amigo, Marcos Farol... É tipo nós, Farol. Pronto. É tipo nós, meu amigo Farol. A Apoliana no meio, separando. É. Meu amigo... A Apoliana... Epá, parou, parou, parou. A apoliana do seu lado, ela me esmurrando, é diferente. Agora, qual é a sugestão que eu dou? Dê. Uma partida de futebol com os amigos de Marcelo Castro e os amigos de Elisaías. Acabou, pronto. Aí pronto, quem ganhar, né, fica com os louros pela obra. E eu acho que o juiz deve ser o governador Rafael, fica de juiz da partida. Árbitro Rafael Fontelli. Não sei não. Ganha o jogo quem tiver mais canela ao final, né? Não sei não, porque o candidato Rafael é o Zaias, né? Não sei não. Candidato Neu. Bota o senador Ciro. Não, não. Que ele odeia o Marcelo. Não, quer dizer, que ele é o rival do Marcelo. Não, bota a Cátia D'Angelo. Vamos agora com inteligência artificial e Parnaíba News. Artificial. É um Parnaíba News com inteligência artificial. Foi do extremo sul ao litoral. Claro, somos assim, doutor. Velozes e furiosos. Olha aí, Farol. Manchete da Apolínea. Sim. Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Tem momento saia justíssima na Câmara de Vereadores. Saia justíssima, Apoliana. Alguém teve a ideia de colocar a ex-deputada no cerimonial, né? Nessa sessão solene lá em Parnaíba. A ex-deputada Juliana Falcão ao lado da vereadora neta Castelo Branco. Ah, qual o problema aí, Ari? Aliada de primeira hora do prefeito Monsanta. Cotada, inclusive, do pré-candidato. Líder do prefeito, né? Líder do prefeito, exatamente. Vamos ver esse... Que momento, que momento. Vamos ver o vídeo. Aqui, Juliana, ó. Ficamos do lado do meu prefeito. Bem, Ari... Olha, eu vou relatar aos ouvintes. A ex-deputada Juliana Falcão foi chamada à mesa de honra. Ela passou pela vereadora... Não, peraí, Ari. Peraí. Ari, é porque não saiu o áudio. Mas eu vou explicar, eu vou explicar. Lógico que ela chegou, a chefe do cerimonial a convidou para sentar no lugar reservado a ela. Ao lado da vereadora neta. Não, vou ficar do lado do meu prefeito. Aí ela disse, exatamente. Olha, é o seguinte, como eu ia na Randeu Amadeu atrapalhou, a Juliana Falcão foi convidada e aí ela passou pela deputada neta, pela vereadora neta. Gente, ela não cumprimentou, não. A questão não é essa, ela nem olhou para ela. Rebanada. Ela deu, ela fez a egípcia, valendo. Deu a rebanada. E aí a neta ficou com aquele sorriso assim. Me pareceu assim, a Nancy Pelosi e o Trump lá no Congresso americano. Muito parecido. Até a vereadora se assemelha a Nancy Pelosi. E a Juliana passou, eu, longe, passou longe. E a neta... Cumprimentou o Daniel Jackson. Cumprimentou o doutor L, cumprimentou o outro ali, quem é mesmo. Ali o presidente da Câmara, né, Daniel Jackson. E aí ela disse assim, eu acho que a Nancy deve ter dito, meu Deus, nem falou comigo. A sororidade passou. Cadê a sororidade? Vou ficar ali do lado do meu prefeito. Mas acho que aí não é nem questão de sororidade, não. É questão mesmo de disputa política mesmo. É rivalidade. Um meneio de cabeça. Amigas e rivais. Rivalidade política. Amigas e rivais, Ari? Um meneio de cabeça. Só um meneio assim. Ari, amigas e rivais? Não, rivais, né? Agora, sobre Juliana Moraes Souza, tem uma manchete de finanças. Juliana Falcão. Desculpa. Agora Falcão. Ela não é de fazer média mesmo, não. Juliana Falcão? Ela tem a personalidade forte. 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 Eu a conheço. Forte. Atenção. Ex-deputada entra na disputa pela vice de doutor Hélio. Um grande nome. Elogia o MD Bista. Quer dizer, aí não está o nome da deputada, não. Eu que estou supondo. Ela mesma. E supôs certo, Amadeu. Ela mesma. A deputada Juliana Falcão. Então, além do Daniel Jackson e também da Flávia, a Viana Veras, que são cotados para essa vaga de vice na chapa de doutor Hélio, Juliana também entra no páreo e doutor Hélio tece elogios. Eu questionei se há essa possibilidade. Tem uma cartela com a declaração do deputado, Amadeu. Vamos lá, doutor Hélio. Olha o que o doutor Hélio falou aí, doutor Farol. Vamos lá. É um grande nome. Estamos na formação das chapas. E em breve definiremos a questão da vice. Na volta do governador, vamos acelerar essa definição. Estamos conversando, doutor Hélio. A Juliana Falcão, que também chegou a ser cotada para vice no denominado Grupo Esperança. O grupo não aceitou essa indicação do Zé Filho. E o Zé Filho aderiu, saiu do Grupo Esperança. E a Juliana Falcão ali bem próxima do doutor Hélio. E esse meu prefeito ali sinaliza bem essa vontade dela. É verdade. Olha, eles juntaram, não é, Farol? Juntaram? Sim, a fome com a vontade de ganhar. Não, no caso, o Franciapoliana, que eu estou falando. Consórcio. Consorciaram. Não, é legal que quando a gente perguntou para o doutor Hélio se o presidente da Câmara, Daniel Jackson, era um bom vice, eu perguntei... Digo o nome do presidente da Câmara. Daniel Jackson. Eu perguntei, a Pauliana perguntou. E o Franciapoliana, ele disse assim, é um bom nome, é um grande nome. Dona Flaviana Veras, a mulher do deputado federal Florentino Neto. É um bom nome. Tem a resposta padrão. Está certo, não é? Mas ele deu ali a letra. O governador, quando chegar, ajudará nessa definição. Ou seja, o governador... Ajudará é bom. Olha só, hein? Agora, você que está nos acompanhando em casa ou no trabalho, preste atenção. Você sabia que há mais de 20 anos o Bolsa Família vem ajudando o Brasil com mais de 21 milhões de famílias beneficiadas? Pois é, gente. É muita coisa. Mas algumas pessoas ainda estão em dúvida sobre como garantir o benefício. Então, anote aí. Para garantir os benefícios do Bolsa Família, você precisa manter os filhos matriculados e frequentando a escola. Manter a caderneta de vacinação sempre atualizada. realizar o pré-natal no caso de gestantes e o acompanhamento nutricional de crianças menores de 7 anos. Essas ações garantem o benefício para você não só mudar de vida, mas também ajudar a mudar o país inteiro. São 20 anos do Bolsa Família. Mudando vidas, fazendo história. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Olha só. Nós vamos... Kátia D'Ângeles. O que que tem eu? A manchete da Kátia fala em... Canga a pé em jogadores. Olha, minha gente. Do Vasco ou do Flamengo? Do Jogo do Poder. Coordenador do União Brasil destrói... Destrói... Três integrantes do Jogo do Poder e anuncia a chapa de vereadores. No dia D, na hora H, no minuto M. Fala! São três que ficar fechados. Hoje é meu aniversário. Fala aí, Kátia. Eu acho que esse destrói jogadores... Não me colocou aí, né? Nessa lista. Tu acha? Sim. Não me colocou aí.